Bem-vindo, caríssimos chegadores do Carline TV. Esta semana eu queria fazer um ensaio ao motor do EcoBoost da Fora, mas, tendo em conta que vem embrulhado nesta carroçaria aqui do Fiesta e que tem este cenário todo, eu não resisti a fazer um ensaio ao motor EcoBoost e ao Foro Fiesta. Está bem? Vamos lá conhecê-lo, então. Cá dentro é um Fiesta. É até bastante acanhado para um segmento B. Nós ensaiámos há pouco tempo o K+. E tinha bastante espaço. Tem algum espaço de arrumação aqui em baixo, mas nada de espetacular. Aqui a posição de condução é boa, o volante tem uma pega boa, é em pele. Aqui esta console central é um bocado confluida, tem demasiados botões. Mas, basicamente, este Foro Fiesta EcoBoost ST-Line é para ser conduzido. Vamos lá embora, então. Pronto, um dia a cimentar este Fiesta, 3 cilindros. O viram? Bem, basicamente, então, isto é um 3 cilindros com 1.000 cilindrada, que tem 140 cv e 180 Nm de binário. Agora, a partida é que isto é um motor que tem sempre muitas estrelinhas, porque já ganhou vários prémios consecutivos do motor do ano. Além do motor do ano, ganha também prémios do motor do ano até 1.000 cilindrada. Portanto, é um motor que cá tem aqui pergaminhos. Este motor, basicamente, diferencia-se dos outros por ter aqui um conjunto de soluções integradas que faz dele um motor especial dentro aqui da categoria dos 1.000 cilindrada. Mas o conceito de EcoBoost aplica-se a vários motores que a Ford tem, atualmente, várias cilindradas. Portanto, basicamente, temos aqui um motor com injeção direta, temos um motor em que, por exemplo, tem a correia interna mergulhada em óleo, que reduz, supostamente, aqui os atritos, os ruídos, as vibrações, e isso faz dele um motor mais silencioso. Tem também ali a Flywheel, que tem uma maneira de tentar balançar o equilíbrio típico de um 3-cylindros, e isso faz com que, depois, também, em rotações altas, não se note aquele barulho típico de um 3-cylindros, que nota-se perfeitamente. Ele ao relentinho nota-se mais ou menos, mas depois, em alta, já não se nota assim tanto. Depois temos também um turbo, que roda a alta velocidade, e para um motor pequenino, 1.000 cilindrada, com 140 cavalos, pretendem, acho que haja, sim, lag considerável. Nota-se que é um motor turbinado, há aqui um pequeníssimo atraso à resposta do acelerador, mas é quase desprezível, quase desprezível. Outros objetivos da Ford, aqui com o EcoBoost, é termos um motor pequenino, pouca cilindrada, poucas emissões, muita potência e económico. E, então, a Ford promete-nos, neste caso concreto de 1.040 cv, 1.040 cv, um consumo de 4.5 litros ou cheio. Não. Nem perto. Nem perto. Eu tenho andado, fiz uma condução mais suavezinha, e assim, autostrada, 100, 120, tentar gerir mais ou menos, e lá andava ali nos 6,5, por aí. E agora, neste ensaio, aqui, nesta estradinha, um bocadinho mais de estrada secundária, o consumo anda agora nos 8. Portanto, EcoBoost, mais ou menos. Tem a parte do Boost, a parte do Eco... Não é assim, portanto. Agora, prestações. Já é outra conversa. Os 0 aos 100 são em 9 segundos, por exemplo. A velocidade máxima passa ali marginalmente de 200 cv por hora. Portanto, 9 segundos num carrinho assim, deste pequenino, também não é assim, propriamente a coisa não adianta muito. Querem ver? Vou experimentar. Primeira, 4.000 rotação, perdo um pouquinho de tração, disponível. 6.500 rotações por minuto. 100 à hora. Viram como foi rápido? Pronto, não estávamos à espera, se calhar, uma Fiesta. Fazer agora 100 em 9 segundos, mas este faz. Além deste motorzinho, vocês podem achar, mas isto é só ST-Line, um cenário do Caraças, um motor que até tem 100 e 40 cv e ainda bem. E tu, pois, como é que é dinamicamente? Olhem, para ser honesto, a gente fala bem dos Fiestas, que são carros brutais de conduzir. E eu sempre achei um bocadinho... É, está bem, é um Fiesta. É, pá, mas depois de conduzir este Fiesta, eu estou rendido. O chassi é brilhante, muito neutro, uma frente brutal. Esta frente entra em qualquer sítio. Mesmo que estas jantes de 7 polegadas têm um pneu de baixo perfil, barra de 40, só tem uns pneus de 205, basicamente, não tem assim um grande sapatão, mas é um escontinental. Mesmo nesta estrada que está absolutamente úmida, teve a chover de manhã, tanto que não secou, a frente tem um grip brutal, brutal, brutal. E, ao mesmo tempo, o Fiesta é muito confortável, em cidade, nos buracos, não se nota assim nenhum bater seco. Mas depois chegamos a uma estradinha destas e o Fiesta ganha aqui um feeling. A direcção é telepática, basicamente. E ele percebe-se como é que está à frente, é divertido. O control de tração entra em apenas e algumas vezes, mas nem se nota por hora. Só reparo que vai aqui a pescar, porque não é todo intrusivo. A traseira é dificílima de passar para a frente, porque é super plantada. E, realmente, este Fiesta é uma delícia de se conduzir. Uma delícia. Eu estava à espera e ficou, para mim, a referência do segmento B a nível performance e dinâmica. Então, normalmente, um carro que seja assim tão bom, normalmente, depois tem um preço que vai aumentar exponencialmente. Mas, não, este Fiesta, o Pekka ST-Line, que tem este cenário todo, começa nos 19 mil e muitos, quase 20 mil euros. Até 31 de Março, até 31 de Março de 2017, nós estamos a fazer o vídeo em Fevereiro, a Ford tem uma campanha de menos 2.800 euros. O que para este pequeno Fiesta, qual a qual aqui num price range, aqui numa faixa de preços, a rondar os 17 mil euros, portanto, o pessoal que acabou de tirar a carta, quer assim um carrinho com cenário, com presença, giro, até tem 140 cavalos, por 17 mil euros, tem um Ford Fiesta ST-Line. Com 140 cavalos. É um 3 cilindros, é um facto. Mas são 140 cavalos. Portanto, em jeito de conclusão, para mim, eu acho que este passou a ser o rei do segmento B. Os consumos, ok, tem aqui um grande contra. Os interiores, não são os interiores mais fantásticos aqui do mundo. Esta zona central é um bocado confusa que a quantidade de botões que aqui tem. Mas o volante tem uma boa pega. Os bancos, eu não tinha falado deles, mas são confortáveis e apoiam lateralmente. Mas depois, no meio, são muito altos. Eu vou numa posição alta que não gosto de nada, porque é muito desconfortável. Não consigo sentar-me bem nestes bancos. Mas, tirando essas coisas todas, tem este PEC ST-Line com estas bonitas jantres 17 polegadas que têm muito bom aspecto. Vem bem calçado, o motor cumpre, anda bem, só para não fazer consumos tão bons. e acho que foram muito bem servidos. Está bem? Espero que tenham gostado. Vem-nos a seguir no Facebook. Subscrevam o nosso canal do YouTube e metam lá o coisinho da campainha para receber as notificações. E agora despeço-me aqui com uma segunda do ST-Line. 3 cilindros. Está bem? Até para a semana.